MÚSICA Pessoal, se vocês querem receber uma skin de 1200 B-Bucks por dia aqui na loja de itens do Fortnite, é só vocês virem aqui na loja de itens, carregarem o apoio ao criador e escreverem a minha tag de apoiador que é rico e depois vocês carregam no botão de aceitar. E pronto pessoal, é isso, agora fiquem com o vídeo. Fui! Olá pessoal, eu sou ArdaGamer e hoje estamos aqui para mais um vídeo para vocês. E bom pessoal, basicamente no vídeo de hoje estamos aqui para fazer Squad Fortnite. Então já, subscrevam no canal, subscrevam no canal, deixem já o likezão e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos. E pronto pessoal, já agora pessoal, espera Angelo, já te deixo falar. E já agora pessoal, a nossa próxima meta de subs vai ser aqui 200 subs, estamos com quantos subs? 106 subs, então a nossa próxima meta vai ser 200 subs, então subscrevam aí no canal. Ok. Ok. Não mete o like, sim, 5 likes. Mas não exageres, estou muito a 10. Mas e antes? Ah. Já agora? Tira essa skin e mete esta skin com este estilo. Mas eu vou ser com esta skin nos vídeos. Mas vá, só desta vez, só uma exceção. Onde é que ela está? Só exceção. Só exceção. Só exceção. Tá bem, só exceção. Bora. Vocês vão tentar. Vá. Bora lá. Quem é que aqui tem o passo de batalha da 10 da Season? Eu. Toda a gente tem o passo de batalha também. Quem é que tem o passo de batalha da 10? Eu. Ok, então tu da gente o passo de batalha da 10. Quem tem o passo de batalha da 9? Eu. Eu não tenho. Eu não curti o Battle Pass de 9, eu não gostei. Eu tenho o 8. O 8 estava de graça, só que o 8 eu não computei os desafios que eu inteira no balão. Eu tenho o 7. Eu comecei a jogar no 7 por isso. Eu não sabia nada, podia comprar o passo mas eu comprei uma bolachinha. Sério? Se tu queres ter mais skins, compravos o Battle Pass. Não, eu ainda no balão, eu ainda no balão também. Eu ainda uma das vezes que eu chamava o caldera para ir jogar nos Roblox mas eu estava a jogar Fortnite. Não, eu só jogava 2 vezes por semana, nem me digas. Vamos para o parque. Mas as vezes eu não tinha foto na antipredo para jogar. Roblox. O Mat disse que eu já acabei Roblox mas eu nunca vejo ele online. Olha aqui, vamos para o Mario. O Mario eu tenho 3 contas de Roblox. O que que ele vai fazer com 3 contas? Tem uma quarta que era módã dele. É tipo. O cara joga, ele tem um tablet e ainda joga no telefone e joga no computador a mais. Sabes que a mãe dele comprou um computador só para ele mesmo jogar Roblox? Eu sei mas ele está viciado quando eu roblox. Vou ficar com o meu campo. E nós estamos no viciado no... Volto! Quem me venha a roubar por favor. Eu também estou viciado no Grosso. Ok, como? Mano, logo um baú lendário e o primeiro lendário acabou. A sério mano, não veio nenhum. Ai veio uma submetralhadora. Épica. Tipo, eu não ganho nada. E hoje em dia não ganho nada. Boas dias, eu preciso estar com você. Eu só preciso uma rifle. Olha, eu tenho um mini shield para quem quiser. Eu sei que toda a gente vai querer. Há aqui uma submetralhadora. O que é isso? 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 Não usa o kit... Não usa o kit. Não usa o kit. Por favor, estou-te a pedir. Está saindo o kit? É a sua ilusão. Sada. Está saindo o kit. Tem que ir-te. Oh cara. Não ganho lobe. Alguém já levou-se de na ipad. Onde é que tu me deixou? Eu vou sair daí. Eu vou embora. Onde é que tu me deixou? Eu vou embora, Malcadirinha, dessas cidades. Eu vou tentar me assinar para todos. Eu vou dar cura a quem? Não, bora, bora. Bora sair desta cidade. Mas espera aí, deixa-me só tomar medic kit. Ai, eu não gosto, o gajo está ali. Vai estar na calcadinha. Ai, tu me deixaste a bola, é a tua. Deixa o gajo vir, deixa o gajo vir. Anjo, olha cá, ele cá ao pé de mim. Dias, já me, já tomaste aqui? Ah, não sei que para. Bora. Bora, bora. Eu vou meter aqui ao anjo. Tá bem, mas tipo, o anjo é mais, é mais rápido de tomar, que é só dar bacadas. Bora para aqui. Ok. Fica aí a pular, fica aí a pular. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É bote. Fala mãe, fala mãe, mata o mãe. Espalma o gajo, espalma o gajo. Eu vou mais te dar o gajo e a via a torta. Ai, what? Deixem o gajo boi a sorte, matem o gajo. Deixem-o boi a sorte, boa. Deixem que ele me põe o Dias, eu tenho medic kit. Não, deixem que ele põe o Dias. Giga aí, sasso muro. Espera aí, espera aí, vou salvar só o Dias. Mas podes dar-me só, sasso muro. Espera, eu não sei como que arma é que o gajo me matou, mas pronto. Não, 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 não. Este é minha, este é minha. Não, 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 não. Oh Dias. A tua CMG é de que raridade? É verde. Não, eu disse, o gajo tinha meu. Oh Dias, és grande afegado. Vá, dê-me lá, dá-me lá o medic kit, Angelo. Não ias-me dar-o. Não, acho que é parado. Ah não, é de que te ajudas. Eu... Estou parado. Eu disse-te mal. Eu disse-te mal. Eu disse-te mal. Obrigado. Obrigado. Tem mais um carinho. Mas bora. E desacarregar só. Oh, pelo menos... Oh Caldeira, pelo menos podes-me dar algumas balas de CMG. Eu só tenho uma CMG. Mas pelo menos podes-me dar... Sim, mais nada. Ok, está ok. Obrigado. É que eu tenho poucas. Quando eu dei a P90, eu fico quase sem balas nenhumas. O que foi? É um iDrop, meu. Onde é um iDrop? A sério? Ah, não tens quantas armas? Eu só tenho uma CMG verde. Sim. Eu tenho duas. E eu só tenho uma CMG. Oh Malta, eu sabia que eu já estava a usar, Pabllo? Olha. Dias. Dias. Eu dou-te a minha tática. Tá? Tá. A tua tática é de terreno. Malta, eu sabia que eu já estava a usar, Pabllo? Mas é melhor do que nada. Ah, não tem nada. Eu vi mais abrir. Eu vi mais abrir. Mas acho que não é aquele gajo que está a usar. É o mar. Então eu tenho mais nada. Oh, voa, 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 voa. Ah, voa, voa, voa. Mas olha ali lá. Não me rouba aí. Não me rouba aí. Eu abri o AirDrop. Roubei tudo. Eu disse para me deixar abrir o AirDrop, a gente. Eu quero saber. Olha, eu não me ouvirei mais nada. Boa. Uma airDrop.. cámara Eu só preciso de uma Помpe. O que mais é o pump? Tem uma ideia de vocês que eu não ia ir. Eu não estou nem aí para vocês. Olha, se eu tenho uma pump, pode ir. Boa. Pump o que? Uma pump verde. Pump, 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 pump. Mas se eu encontrar uma tática verde de outro. Tipo, eu prefiro... Eu prefiro... Eu vou ficar com ele porque não tenho... Vou ficar com ele porque eu não tenho... Porque o meu luto é uma autêntica porcaria. Mas já, vou ficar com o baú. E ganha sem material a todas. Eu sou que está a 100 mil agora. Eu sou bem pouco de material, tenho bem pouco. Eu tenho 22 de madeira. Eu tenho 22 de madeira. Não, Pedro, deixa lá o baú. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Eu peguei baú mesmo. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Espera, espera, eu já te digo. Mas, Gui... Tu não tens uma missão que é para fazer. Que é tipo assim... Tens de entrar dentro de uma moita. Para tu conseguir ver... Essa skinninha e ver. Ah, é verdade, esqueci-me. Obrigada, obrigada. De nada. Está aqui na minha frente. De nada. Gui, tens de me agradecer. Grande agradecido. Tipo assim. Mano, agora fica a ver. Mano, mas acho que ela fica preta. Tipo, não dá para ver. É que o verde é bueda escuro. É mesmo escuro. Mas, hoje, dei-te por aí. É que malta, tive uma batalha tão furiosa. Que eu não estou a ficar muitos. Esse balu é meu. Rodrigo, fica aí. Fica a dançar. Não vais para a volta. Eu estou aqui dentro da moita. Não. Aqui. Eu estou a tentar buscar o anjo. Fério? Vamos a brincar. Está complicado. Não. 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 Vem cá Rodrigo. Vem cá. Vem cá. Não. Eu estou a brincar. Anjo. Venham para a moita. Venham todos para a moita. Bora. Eu estava a piscar e eu bugava todos. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vá aí. Vá aí. Onde é que está metendo um? Agora está a ver. Agora está a ver. Eu não consigo mais sentar. Eu não consigo mais sentar. Eu não consigo mais sentar. Espera mal que eu tenho calma. Tirem lá o marcador. Isso faz bem como não. Vai Rodrigo. Faz aquela técnica que tu funciona. Quem é que é a única pessoa que tem aquilo? Quem é que é a única pessoa que tem aquilo? Quem é que é a única pessoa que tem aquilo? Eu. 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 Sério. Diga-me a verdade. Sou eu. Ok. Eu preciso ensinar uma técnica de pescar. Estão a ver estes peixes? Mesmo em cima dos peixes. Mesmo no meio dos peixes. Mesmo ali no meio. Vai ver a minha técnica. Não mano. Temos de ir para a safe. Espera. 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 Eu tenho o Angelo na mano. O meu filho. Olha o meu filho. Não. 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 Olha aqui tenho o teu filho na mão. Olha aqui o teu filho. Arrrra. Vou comer o teu filho. Eu não sei porquê que é. O que é que é que é o mais estranho. É que o Angelo come os seus próprios filhos. Não para casa eu não como batacudas. T NC, olha. É um peixinho. Oh, malta! Tem gatos aqui! Então porquê que foste a fight, né? Eu não tenho a sniper! Eu não tenho a sniper! Eu não, eu tenho a sniper! Vai! Esperai, pode acabar a partida! O que? Deram um gun do sniper agora! Estão fora, caramba! Estão aqui não? Bora! Peraí, peraí, peraí! Há fogo! O que estão a fazer? É claro! Eu tenho 32 morais! Já ouviu uma snipada! Vou tomar um bocadinho! Mano, temos dois gaios! Não vai dar puto! Mano, nós temos três gaios! Ah! Meu um! Te juro! Mano, tem três grupos! Tem três grupos! Malta, vou comer! Tchau! Tem três grupos! Ah, então vou ver o assa! Ah! Não tenho mais material! Ai ai! Ai ai! Vai as grupos! Ai! Mano, tinha três grupos de gaios! E vamos pessoal! Este foi o vídeo! Espero que me gostaram! Obrigado por terem visto! Deixem-se a vossa lexão! Subscrevam! E ativem o sininho! Deixem-nos o canal para receber todos os vídeos novos! Pessoal, até que estivamos bem! Então... Isto merece mesmo a vossa lexão! E a vossa inscrição! E que vocês também ativem o sininho! Por causa... Tipo, se vocês querem receber todos os vídeos novos! E apoiem-me também lá na loja de itens do Fortnite! Para estar aqui! Vocês vão estar aí a ajudar com ele! E não só! Tchau! Tchau!